Oi gente! Estou aqui na sede do passeio ciclístico. Estou recebendo aqui uma pessoa importante. Aqui é mais que um pai pra mim. Aqui é Araújo. Muito do lado do Ferreira Colo. Aquele sabe aquele do Capibari ali. Eu falo esse nome porque quando ele estava por aqui a gente caminhava junto. Ele aqui ó, junto dele aqui ó. Araújo. Aí, tudo bem nesse Araújo? Tudo bem, meu tio Mário. Prazer enorme estar com você. Eu não posso pedir a Santa Cruz e não vir aqui. E é isso que eu estou fazendo hoje. O tempo é curto. Mas quando você vê a pessoa parece que o segundo que teve com ela ontem, antes de ontem e por aí vai. A nossa amizade não tem preço. É verdade o Araújo está ali também. É amigo Araújo. Um abraço, Edson. Um abraço, meu amigo. Beleza. Um abraço, Araújo. É um prazer ter junto. Estava com você aqui, né? Satisfação enorme e é feliz aquele que conhece o Mário e que tem o prazer de conviver com ele. Porque eu sei disso há muito tempo. Acabei de trazer pra ele. Essa foto aqui ó. Dez anos. Que coisa tão boa Essa foto foi tirada da frente da minha loja Quando aqui eu tinha negócio Um abraço minha gente Um abraço a todos E tudo de bom Amém